Salve, salve meus queridos aventureiros do YouTube, tudo bem com vocês? Vocês estão vendo isso aí, tá meio nublado aqui, não é nublado não, tá pegando fogo em brasólia hoje nesse vídeo, né Baixinha? Tem pijama galera, mas é porque tamo aqui ó. Eu acabei de ajudar a Baixinha, te damos uma geralzinha, limpei um pouco a piscina também, talvez eu dê um pulinho mais tarde. Mas a gente quer, vamos mexer com água hoje já, vamos fazer um teste da nossa hidraulica, um testezinho, pra ver como é que estão as nossas conexões já também. Vamos ver se a gente consegue ver um pouquinho da nossa elétrica também, como é que estão as coisas por lá, Marquinhos tá terminando as coisas dele, tô até botando um óculos escuro aqui, meu povo, que tá um solda pega aqui. E vendo que a gente consegue avançar, a gente deu uma ajeitadinha na casa, pra gente não ficar muito zoado, porque se a gente for olhar, meu povo, já basta aqui, tá uma zoeira infinita, né? Mas com a casa não. Por que que eu vou testar a nossa hidráulica hoje aqui nesse começo do vídeo? Sejam bem-vindos ao nosso canal, estamos construindo o nosso quarto carro para aventuras, o intuito é a gente ir à Patagônia com ele. No último vídeo, mostrei no finalzinho do vídeo as conexões que eu tinha feito. Então, aqui já tá nossos cabos da bateria já prontos. Comprei aqui uns adaptadores que eles vão chegar e depois eu explico pra vocês, que vai duplicar aqui as nossas tensões desses cabos aqui, pra mandar mais energia pros barramentos. Depois eu explico. Mas, o que eu quero fazer aqui hoje é o seguinte. A gente vai colocar nessa mangueirinha aqui a minha bomba d'água. E eu já tenho um fio puxado pra lá também, que consigo conectar ali no barramento, que é o fio da energia dela. E aí, se eu conseguir colocar um balde aqui com água, eu acho que ele já roda o sistema meu. E ele já vai jogar água lá pra frente, lá pra jogar pra lá, pra dentro do banheiro, lá pra gente. Eu vou puxar aquelas mangueiras que estão ali também pra dentro do banheiro. E aí, a gente consegue ver a água saindo. Na teoria, na prática. Porque isso é bom também, que a gente consegue ver se tá vazando água, alguma coisinha. Esses negócios são muito bons. Isso aqui é conexão PU, eles chamam. Então, vamos testar. Vamos testar se as conexões estão funcionando aqui hoje. Depois aqui, a gente já avança também pros móveis da frente. A gente tem bastante móvel ali, que a baixinha já plastificou e deixou tudo prontinho. Então, a gente consegue avançar ali nos móveis ali do nosso fogão também. Eu tenho aqui uns registros, uns mini registros, tá vendo, de PU. O Marquinho falou que isso aqui não funciona muito bem. Mas, se funcionar só pra gente testar, já tá valendo, tá vendo? Eu boto pra um lado, boto pro outro, tem um registro aqui em cima. Aqui a gente abre. Vamos passar pra cá. Nosso fogãozinho já tá aqui. Banheiro, a gente tem que também começar a prender esse meu banheiro. A gente tá deixando ele ali. Aqui tá um cabo, então eu vou passar ele aqui e vou botar ele pra dentro do banheiro. E vou pegar esse outro que está aqui também. E vou passar e vou botar ele lá pra dentro do banheiro também. Aqui, então, estão as quatro saídas que eu tenho instaladas. Que são a água quente e fria do chuveiro e a água quente e fria da pia, né? São as quatro entradas aqui que eu tenho. E a água fria da pia, na verdade, eu ainda devo dividir ela em dois. Que daí eu vou botar ela no chuveirinho que fica aqui, né? Então, tá tudo certinho as nossas mangueiras aqui. Agora a gente pega um barde aqui, né? Tá tudo conectado aqui. Então, quando eu conectar o fusível, supostamente ele tem que ligar todo o sistema. Não sei, estão fechados os registros. Mas se for pra abrir, ele vai sair das quatro mangueiras, eu acredito. Vai sair de tudo que ela... Mas a baixinha, ela tá com o sistema todo travado lá. Eu acho que a gente podia começar, gata... Tenta botar elas todas abertas. Todas? Aham. Isso. E eu vou olhando aqui. Não sei também, ó. Tá vendo? Botei aqui uma garrafa pra fazer um peso. Não sei como é que vai funcionar isso aqui não também. Mas... Três, dois... Tem energia? Tem que ter energia também. Eu vou energizar com a placa solar. Começou a chupar de uma coisa aqui já. Já ligou? Oxe. Ah, tá... Olha aqui. Ele conectou no outro barramentinho do lado ali, ó. Tá vendo? Passou um fiozinho e já energizou ali, ó. Tá vendo? Tem um fiozinho ali e já energizou. Pera aí. Ele não devia ter ligado ainda. Eu falei, eu liguei na placa solar e ele ligou instantaneamente. E um... Vou ligar de novo. Beleza. Ligou o cooler, não ligou lá. Olha que legal aqui. Quando queima o fusível também, ó. Ele acende uma luz, tá vendo? Tá identificando que tá faltando energia aqui, ó. Então se tivesse um fusível ali, por exemplo, conectado, ele teria queimado. Entendeu? Por algum motivo. Então vamos lá. Começou a sugar. E dois açougues. O vermelho não tem água. Não? Calma. Desligou. Aí. Tá voando, tá? Aham. Tava começando a sair no vermelho. É porque o vermelho, ele tá girando por dentro do gás aqui também. E ele não tá funcionando o gás. Ainda não tá ligado. Mas... Aparentemente... Tá aberto também. Vai dar pra testar isso. Tá molhando o chão lá então? Não, tá. Conectado lá. Eu vou testar isso também, entendeu? Eu vou ligar a mangueira. Espera um minutinho que eu vou ligar a mangueira no balde pra gente deixar ele ligado rodando um pouco. Que massa. Mas funcionou bem, gente. Mas... Sério? A gente deixou o peso lá, lembra? Legal. Vamos lá, pera aí. Aí, ó. Tá enchendo a nossa água. E eu acho que o nosso dreno vai ser maior. Porque a baixinha tá com todos os ralos lá ligados. Eu vou pedir pra te fazer o seguinte também, gato. É... A gente abriu um pouquinho só. Vamos lá. Vou ligar aqui. E abrindo cada um, fechando os registros aí. Vai fechando e abre eles. Fecha os registrinhos aí. Não, é. Agora já encheu o sistema. Mas vamos lá. Deixa tudo aberto. Vamos testar o ralo também, o dreno. Tá pingando água. Ó, tô com vazamento bem aqui, ó. Dá pra ver ali, ó. Tá vendo? Vazamento bem grande aqui. Vai acabar. Nossa, mas drena água, hein? Vamos ver como é que é a nossa pressão de água também. A baixinha falou que a gente tava com todas as abertas. Aí ela deixou só as duas vermelhas abertas. Ela falou que uma tá muito forte e a outra tá bem fraquinha. Aí eu pedi pra ela fazer o teste agora, fechando a que tava fraquinha, pra ver se às vezes é a pressão da bomba. A bomba também não é uma bomba enorme. Tem gente que instala duas bombas dessas dentro do carro. Então às vezes pode ser isso. Então a baixinha vai testar lá e vai dizer pra nós agora. Vamos lá, vou ligar. E... ligado. É isso. É isso? É. Então a bomba não é muito forte, então a gente tem isso. A gente tem que... Uma torneira de cada vez. Tenta ligar agora o seguinte. Pera aí. Liga pra gente agora as duas desse lado aqui. A quente e a fria, assim. Um pouquinho de cada um. Bom, daí vai funcionar, né? A quente e a fria. De um lado. Escolhe um lado ou daí ou de lá. Tá vindo daqui. Tá vindo daí? Ligou as duas? Vamos ver. Bombando. Bombando. Fecha todas agora que a bomba tem que desligar. Ai, não dá. Explodiu, né? Esse negócio não funciona. Esse aí tudo bem. E como é que tá? Eu vou aí porque eu quero gravar o dreno. Então pode abrir duas aí. Abrir, sei lá. Tem duas abertas. Tá. Vou ligar aí que eu quero ver o dreno então do escoamento. Já vou aí. E... ligado. Nossa, mas escoa bem, né? Não. Ele enche. É porque tu acabou de ligar. E esse aqui tá saindo por cima ali, ó. Não, não. Isso não é assim. É só tô usando isso aí pra gente ter algum tipo de fechamento. Olha, ele vai levantando mesmo. É, o bom é a gente furar o ralo, né? É. Pra abrir bem e fazer o escoamento bem forte. Ó, ela já encheu, tá vendo? Aham. É, mas ela tá caindo pra lá. Olha aqui. Nem forma. Sim, ela tá pra lá. Aham. Vou lá que vai acabar a água. Beleza. Testes executados com sucesso. Muito obrigado, minha parceira. Vamos desligar aqui. Beleza. E vamos desligar esse aqui também. Mas isso aqui é a água. Espera aí. Mas eu tenho que fazer ainda uma alteração também, que é o único vazamento que a gente tem. Isso é muito bom, tá? Muito, muito bom. Então todo o sistema tá funcionando. A gente só tem o vazamento aqui, no vé da rosca, tá? É o vé da rosca que não rosqueou direito aqui. Então eu tenho que soltar esse aqui inteiro e aí prender de novo. Teste número dois, então, de drenagem de água aqui. Muito bom, ó. Tá vendo? Tá bem ajeitadinho, ó. Ele fica lá no canto. Bem bom mesmo. Bem bom, ó. E não tá nem enchendo aqui. De qualquer maneira, a gente ainda vai fazer o furo lá, né? E agora, vamos testar então a nossa caixa pra jogar fora essa água, né? Como é que tá funcionando lá embaixo. Mas pera aí, o cara tá andando ali, ó. Safado. Tá entrando a água. Aqui não vaza absolutamente nada. Aí, terminou de encher, né? Beleza. E se tudo tiver certo em nossa instalação, a gente vem aqui embaixo. Bota no nosso engate rápido. Beleza. Tem a nossa mangueirinha aqui. E... Joga no chão. Haha. Ó, moleque. Isso aí. É que não dá pra levantar tanto, porque se eu levanto, ela não vai, né? Mas se eu abaixo, né? Boto na altura, ela vem que vem aqui. Funcionou, ó. Ó lá. Treinando a caixa. Aproveitar pra arregar as plantinhas já. Hehe. Um... 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 Se inscreva. 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 A gente tem também. Eu vou deixar uma dentro do porta-malas e uma pra frente do carro. Porque na Sprinter, esse conector aqui, ele fica muito embaixo. Então, o batata pra ele andar ali nos nossos pés e ficar em volta da gente, enquanto a gente tá por ali, ele fica batendo nos cabinhos do USB dos nossos celulares. Então, fica soltando, fica soltando, fica fragilizando. Eu vou instalar um mais pra cima, né? Mais alto, que daí ele não bate e aí também ele é mais potente também, né? Doze volts aqui pra gente poder tá recebendo, transferindo mais energia. Eu faço um cabo mais grosso também. Ah, esse aqui é muito importante, isso aqui é muito importante, é a minha régua, que eu vou estar instalando ali na parte de trás do carro também, que daí se eu quiser andar com o carro, eu consigo ligar e ligar os produtos ali atrás também do carro pra carregar no porta-malas. Essa semaninha nossa tá sendo bem conturbada, trouxe até o neném aqui, mas nem tô gravando direito. Instalei mais algumas coisas elétricas aqui, que eu já mostro também pra vocês, mas é que tivemos coisas, tivemos coisas... Nasce o baby, né, baixinha? Foi dia de médico e temos entrada oficialmente agora, porque pagamos já a primeira parte do procedimento, né? Da FIV que a gente vai fazer e vou começar já com as medicações de estímulo, pra estimular os ovários. Enfim, comece só a aventura. Eu vou deixar aqui um videozinho rapidinho, mas é só ali que a gente fez um ultrassom na baixinha também, pra gente ver se os ovários estavam... Os ovários já estavam no tamanho ideal pra começar a estimular os ovários. E temos o primeiro sinal positivo, graças a Deus tava tudo certo, então a gente vai iniciar agora uma segunda etapa, depois mais pra frente eu já mostro pra vocês, a baixinha vai tomar uma desinjeçãozinha ali na barriga e tal, pra ter o próximo estímulo que ela vai ter, e assim a gente vai seguindo. Mas é dia da gente continuar aqui, então, ó, vamos continuar nossa construção. Ixi, baixinha já colocou ali, peraí, deixa eu dar a volta aqui. Ai, tem uma corrida de obstáculos aqui, né? Mas vamos ver... Olha só a frente do nosso armarinho aqui, baixinha. Já dá pra ver uma frente do armarinho aqui, né? Nosso armarinho de água aqui, que vai tá aqui nesse canto. Aqui vai ser um outro armarinho. A gente tá pensando que talvez pode caber a extensão aqui, mas coube um pé, né? Um porta-treco pra alguma coisa aqui, né? Isso, alguma coisinha que a gente vai ter ali. E aí, ó, olha aí, rapaziada. Até, na verdade, se não couber aquela extensão mais longa, às vezes manter aquela extensão mais longa guardada e uma extensão mais curtinha ali pode ser também, né? O curso que a gente vai guardar nos armários? Só Deus, Gerardo. A gente vai ter os armários. Então tá. Então vamos continuar aqui, que a gente quer agora ver se a gente consegue continuar esse armário e depois a gente tem que prender esse banheiro. A gente tá passando os dias e não tá prendendo o banheiro. É que é muita coisinha pra fazer, detalhes. Então, enquanto eu tô lá fazendo uma coisa que ainda é segredo pra vocês, que tá tomando bastante do nosso tempo também, mas isso é uma coisa que a gente tá aguardando pra quando der certo a gente compartilhar. É mais uma novidade que a gente vem comentando aí com vocês, né? Tem mais uma coisa aí acontecendo em meio a tudo isso. Mais um super projeto de vida, né, gata? Mais um sonho. Mais um sonho que tá... Vivendo o mundo afora e os seus sonhos, malucos. É isso aí. Vamos lá, rapaziada. Vamos colocar aqui. A baixinha foi ali pegar a tampinha só pra gente ver mais ou menos essa. Um contraste de cores. É, mas é que na verdade a gente só vai conseguir ver o contraste quando tiver os armários do topo, porque daí eles também vão ficar cinza ali, os cantos arredondados também. É. Nossa, mas vai ficar muito legal, gata. Ficou muito bom essa corzinha cinza, marronzinho. Vai ter um marronzinho aqui embaixo também. Não, cinza, né? Cinza clarinho. É muito bom. Olha isso daqui, meu povo. A baixinha tá terminando de colocar ali dentro a última porta também, que tá mais difícil. Mas aqui agora já dá uma visão geral aqui da entrada do nosso carro aqui, olha só. O fogãozinho, a parede, tá vendo aqui na lateral? A portinha que a gente tinha dito pra vocês. A portinha de água aqui que a gente vai trabalhar. Aqui a gente vai ter um armarinho também que vai funcionar debaixo do forno aqui, que vai ter um armarinho pra baixinha. Talvez coisinhas do batata. Na verdade o carro inteiro são coisas do batata. E aí quando eu entro aqui no carro, olha lá. Tem um fogão aqui, já aparece um cinza ali, já aparece ali que é o gavetão também que a gente vai ter aqui embaixo. Nossa, vai ficar muito legal, gata. Vai um tampo, né? E vai a nossa pia aqui também. Agora é isso. Os próximos passos nossos aqui. Nossa, quando conseguimos conectar um legão, né gata? Porque isso aqui foi difícil de conectar. Ainda não tá sem... Não vamos comemorar. Tem que fazer um passinho de cada vez, a gente vai prendendo. Mas tá dando certo, meu povo. Olha só como tá ficando. Comenta aí, que vocês não tão achando que tá ficando bonito demais? Tá sim. Tá doido. Eu que tô olhando aqui, tô vendo que tá bonito demais. Bom, minha gente. Vamos agora um procedimento muito delicado. Depois que a gente terminou esse aqui, vamos deixar ele um pouquinho aqui agora. Já fizemos também uns furinhos ali pra gente passar as mangueiras e coisa e tal. Mas eles vão acontecer já nos próximos dias. Porque a gente vai ter que prender esse banheiro também aqui. E a gente começar a prender ele. O que a gente vai fazer? A gente vai encostar essa porta. A gente já pegou aqui algumas ripas aqui. A gente vai passar a PU por ali. Vai usar essas ripas aqui. e vai pranchar assim e deixá-la esticada ali, né gatinha? Fazendo pressão ali. Então vamos lá. Vou fechar a porta aqui. Não, vou deixar você aí. Não, tem que segurar a trena. Não, tchau. Não, tchau. Não, tchau. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti